Jessica Pritchard com 31 anos já era uma mãe orgulhosa das filhas Molly de 8 anos e Mia agora com 1, quando ela e seu parceiro Harry Williams ficaram sem palavras depois de descobrirem que estavam esperando trigêmeos quando Mia tinha apenas alguns meses de idade. Antes de continuar por favor se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos todos os dias. A nossa mamãe disse que fez um exame de gravidez precoce e ficou chocada quando a ultrassonografista disse inicialmente que eram gêmeos, mas ficou absolutamente sem palavras quando ela viu outro e disse que na verdade eram trigêmeos. Ela foi imediatamente para casa contar a novidade para seu marido Harry, que junto a ela ficou sem palavras por alguns dias e sem entender como tudo aquilo seria possível. George, Olivia e ela nasceram com 31 semanas em abril de 2021, quando a irmã Mia tinha apenas 11 meses. Ela pesava 1kg, enquanto George e Olivia tinham 2kg. Eles passaram 7 semanas entre os seus cuidados neonatais e a unidade de cuidados especiais para bebês na ala hospitalar. Por ser uma professora primária, Jessica está acostumada a estar rodeada de crianças, por isso ela diz que a adaptação foi uma questão de se organizarem para comprar o triplo de itens necessários ao enxoval de bebê. Ela agradeceu a toda a equipe do hospital Jessop Win, pois eles têm sido incríveis em todo o apoio dado a ela durante a gestação e o parque. Jessica estava lá a maior parte do tempo, mas com uma filha de 11 meses, também era necessário estar em casa, o que era difícil, mas a equipe facilitou para ela o máximo que podia, tranquilizando, enviando fotos, atualizações e respondendo todas as dúvidas que tivessem em absoluto. Eles também estavam muito atentos e compreensivos que Jessica tinha múltiplos filhos e faziam o possível para garantir que estivessem juntos o máximo possível para tornar as coisas mais fáceis, mesmo que às vezes tivessem necessidades diferentes, o que fez um mundo de diferença. Os trigêmeos estão agora em casa com suas orgulhosas irmãs mais velhas, Molly e Mia, e Jessica e Harry estão se adaptando à vida com cinco filhos menores de oito anos. A família relata que foi extraordinário ter quatro bebês em um espaço de tempo tão curto e passar pela jornada neonatal. Desejamos muitas felicidades para todos eles e que os bebês cresçam saudáveis e rodeados de muito amor. Obrigado por estar conosco e até mais.